Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, a gente tá de volta em mais um episódio de Minecraft Origins para vocês E no episódio de hoje, galera, nós teremos uma aventura um pouco mais light Por que mais light? Galera, nesse exato momento eu estou voltando de viagem Eu acabei de voltar de uma viagem que eu fiz, então meu tempo tá muito apertado Originalmente a gente não teria vídeo hoje, nesse momento que vocês estão vendo, não era pra ter Mas eu queria muito poder trazer um episódio pra vocês de Minecraft Origins E como eu não tive tempo de bolar uma construção nova, uma farm nova, eu pensei Tem várias coisas que eu quero, pequenas coisas que eu quero fazer aqui na nossa série Pra poder ajeitar, coisas que são meio que inacabadas e eu queria trabalhar em todas essas coisas hoje Então eu espero que vocês entendam, não vai ter nenhum projeto de grande magnitude não Mas tá tudo bem porque no episódio a gente fez a nossa farm de ferro também, que já foi um super projeto E assim que os próximos episódios vierem também, a gente volta a fazer mais construções no reino Fazer outras coisas, tem muita parada pra rolar aqui ainda no Minecraft Origins, beleza? Então, hoje vamos ajeitar várias pequenas coisinhas aqui na nossa série Deixe seu like se você gosta dessa série aqui, mano, tá legal demais gravar essa série pra vocês Pessoal, é muito gostoso gravar Minecraft Origins e eu tô adorando como o nosso reino tá ficando Então, deixa seu like e se embora pro vídeo de hoje A nossa meta, pessoal, como sempre é 40 mil joinhas, vamos tentar bater mais que 40 mil likes e vamos nessa Vamos começar pegando meus andame de volta, que eu esqueci aqui na nossa farm de ferro E ela tá funcionando de venta em popa, viu galera? Na moral mesmo, acabei de vir aqui, ó Olha só, vamos dar uma olhada, ó A gente tem 26 ferros e 5 flores, quer dizer que mais ou menos 5 Iron Golems morreram Se todos os Iron Golems tiverem flor no menu Eu não sei se todos eles vêm com uma flor dentro do inventário deles Eu realmente não sei Mas eu fico feliz de saber que já tá funcionando de venta em popa Vou pegar a flor também, pessoal, porque eu tô precisando de tintura vermelha Para fazer mais bandeiras pro nosso reino, né? Tem muito poste de luz que ainda não tem, cara Então eu vou começar a acumular essas flores também que os Iron Golems estão dropando Como eu sei que já vem uma bolada de ferro por aí Porque ferro a partir de agora oficialmente não é mais um problema pra gente, certo? A gente vai ter uma geração aí de ferro imensa Vou começar então a colocar em forma de blocos, galera Eu vou inclusive pegar tanto a esmeralda e o diamante Começar a criar blocos aqui Que eu tô tudo com mais de um pack de cada um, tá ligado? Então a gente já pode começar a criar blocos aqui Porque nós estamos ricos, tá ligado, rapaz? Diamante, mesma coisa Não tô usando praticamente diamante pra nada mais Porque, né? Tô rico, tô rico pra caramba Tá tudo com manding aqui, né? Todas as nossas armaduras estão com manding Então, show de bola Opa, eu ponho aqui Beleza E é bom, galera, que com bastante blocos de ferro que a gente conseguir a nossa farm A gente vai poder fazer aquele beacon Que ativa o máximo de poder Porque é um objetivo, né? Aqui, no Nether, olha só Beaconator A gente tem que trazer o poder máximo para o beacon Para isso, a gente vai precisar de pelo menos muito bloco de ferro Muito bloco de ferro É a maior pirâmide de todas de ferro Então vamos acumular esses blocos aqui Que eles vão ser necessários no futuro A próxima coisa que eu vou fazer, galera Eu quero visitar a nossa farm de Enderman Que a gente fez recentemente Para poder aproveitar E gastar todo o nosso mend Pegar as experiências E recuperar tudo isso aqui Para a gente ficar zero bala Eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, galera Mas eu vou ter uma escada aqui, ó Bem de leve Para a gente poder descer com mais facilidade Embora tá meio... Tô tentando acelerar o processo Pronto Beleza, pessoal Agora vamos para a nossa farm Que ela sumiu no horizonte Olha! Os bichos já tá tudo louco, galera Os bichos já tá tudo louco Eu já vou fazer o seguinte, mano Na moral Eu vim aqui, ó Já vou reduzir o nosso master volume aqui Para um Porque a barulheira E olha só, pessoal Se vocês observarem bem Tem uns Endermens que se matam aqui Tá vendo, ó? Eles estão tomando dano Então Olha o tanto de Endermens que já tem Então eu supus Que já teria muito Endermen aqui Por causa desses bichos que se matam Agora Eu queria tentar pegar o XP deles Para usar Por exemplo Na minha picareta Ó Pera aí Eu vou tentar bater o mais de longe que eu conseguir Sem que eu... Para não pegar o XP Tá ligado? Isso é uma técnica que eu não sei Como é que eu vou fazer ainda, galera Porque eu preciso bater E, por exemplo, pegar com a minha picareta Ó Ó Aí Ah, agora deu Não Por que que foi... Mano, foi pra minha barra de XP Pera, pera Calma Ó Eu vou bater, 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 bater Mas foi bater, bater Para de vir, XP Ó Ó Agora eu vou pegar a picareta na mão Olha lá, mano Por que que tá... Vocês viram que encheu a barrinha, pessoal? Encheu a barrinha de XP E não a picareta Por quê? Eu não entendi isso, galera Ó, 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 ó Agora foi Eu acho... Mano, parece que tá meio empolgado esse XP Olha lá Tem hora que vai pra barrinha E tem hora que vai pra picareta Eu, hein Muito estranho, galera Ó Se eu colocar na segunda mão a picareta, galera Funciona É o que vocês já vinham me falando há um tempo Mas funciona de uma forma meio bugada, parece O que que acontece? Parece que a picareta Ela fica dividindo a atenção Com a barrinha de XP Então, como eu disse pra vocês agora há pouco Tem hora que parece que o XP vai pra barrinha E tem hora que vai pra picareta Então faz com que o processo seja bem mais lento Fora que tem hora que a espada se desgasta de dar tapa Ali, ó, tá vendo? Aí ela precisa pegar o XP pra recuperar a espada também Então ficou uma competição Do XP ir pra espada Pra barrinha e pra picareta Fazendo o processo ser bem mais demorado Mas Tá dando certo Olha o tanto de XP que tá vindo pra cima de mim Eu acho que já até tá bugado, mano Aí, ó Essa cobrinha aqui não some Mas tá dando certo Nós vamos conseguir recuperar E aí, ó Tá vendo? Que cresceu ali embaixo a picaretinha Aí a gente vai conseguir deixar tudo zero bala Só leva um pouquinho mais de tempo Olha aí, rapaziada Tudo zero bala Novinho Folha Até elitras, armaduras E todas as nossas armas e ferramentas O único que tá ruim mesmo É essa tesoura que tá quase um bombeleléu, né? Mas Ferro oficialmente não é mais um problema pra gente Ih, galera Olha isso aqui, ó O baú já tá quase cheio de enderpearl, velho Eu acho que eu vou levar umas quatro Uns quatro packs lá pra casa Não que eu vá utilizar Vou levar aqui, ó Vai ficar bonitinho aqui, ó Beleza, pessoal Uma boa quantidade Infelizmente Ainda tem um zener que fica dando spawn aqui Que eu não sei o que que rola Mas Foi bom pra gente testar E ver que a nossa A nossa farm, mano Tá indo de vento em polpa Galera, muito bom E eu acabei de errar Não, para Pelo amor de Deus Vai Acerta, Jesus Acerta Pronto Beleza Pelo menos não cai no limbo A nossa próxima missão É realmente Uma aventura, galera Uma das conquistas Que a gente tá quase completando É essa aqui, galera É a Two by two Que a gente tem que cruzar Basicamente todos os animais Como vocês podem ver ali em cima A gente já cruzou Onze de quatorze Ou seja, faltam três Quais são esses três? Cruzar um gato Que dá pra fazer bem breve Cruzar pandas E cruzar Que seria o mais difícil de todos Eu acho Vacas Cogumelo, galera Pra gente achar vacas Cogumelo A gente precisa encontrar Uma ilha de cogumelos E a gente vai atrás de uma Agora Eu tô vindo aqui pegar frango Porque vai ser uma longa viagem Mas eu também já quero Deixar claro, pessoal Jogar limpo com vocês Eu não vou sair andando pelo mundo E esperar encontrar uma ilha de cogumelo Não Eu vou usar Aquele site Que eu já cansei de usar Que é o Mine Atlas Deixa eu inclusive Formar umas esmeraldas Aqui Vai dar só uma Vai dar só uma esmeralda Tudo bem Não tem problema não Beleza Então eu tô querendo deixar claro mesmo Pra não ficar Oh, o Jess Por coincidência Achou Não Eu vou realmente Atrás de uma Através do Mine Atlas Meio que já sabendo as coordenadas Eu tô aqui No Mine Atlas Galera Lembrando que eu tô utilizando ele Só porque a ilha cogumelo É extremamente rara Galera Então por esse motivo Eu tô utilizando o Mine Atlas Ok Se fosse qualquer outro motivo Eu não estaria fazendo isso Prometo pra vocês É só porque realmente é muito rara Então eu tô aqui Andando pelo nosso mundo Vocês estão podendo conhecer Oh, bioma de mesa A gente não visitou Bioma de mesa ainda Mas Olha só Eu estou aqui à procura Eu tô tentando Rodar Rodear O nosso ponto de spawn Tá Aqui ó O nosso ponto de spawn tá aqui Então eu tô tentando chegar Rodeando ele pelo mapa Andando em volta Pra ver onde seria Achei A ilha cogumela mais próxima Então ó Mano Ela não é tão longe Ó O nosso Nossa casa O nosso reino É aqui E ela está Bem aqui Isso não é tanta coisa Mano É basicamente Se a gente for pro leste Toda vida Ó Leste 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 A gente vai chegar Ó Leste Aqui Sul Mano Dá pra fazer ó Coordenadas 4782828 Se a gente dividir Esse valor por 8 Pra poder andar aqui no Nether A gente vai ter que andar 612 O X é 612 E o Z é 111 Então é tranquilo galera Porque a gente vai conseguir Opa Reduzir bastante O nosso A nossa distância O problema é que Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vou ter que dar um G de Subir Ai Bate não Bate não Beleza Aqui tá ótimo Beleza Aí eu venho aqui Com certa direção E de volta Para o leste Sempre para o leste Sempre para o leste Aparentemente Se eu fizer o portal Bem aqui Eu vou parar Numa ilha cogumelo O problema É que a coordenada Aqui pessoal Tá De 90 de altura Mano Eu acho que eu vou parar Num lugar bem alto Então o que eu vou fazer Para o PEC Alção Vou fazer o seguinte Ó Vou tirar isso aqui Vou pegar umas Nether Rack Eu tenho quase certeza Mano Que eu vou parar Num lugar bem alto Então vamos lá Pronto Tá bom Chega Chega Não precisa de mais Que um PEC Não Tá A gente vem Faz o nosso portalzinho Aqui Basication Beleza Pã 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 Beleza Espero que vocês estejam gostando Desse episódio Pessoal Várias coisas aleatórias Mas tudo com objetivo, tudo com progresso Beleza Vamos adentrar Isso tudo é certo Ilha Cogumelo do Diazão Cadê? Cadê as vacas vermelhas? Estamos a esperar Ah, eu vou levar uns micélio, mano Só pra falar que eu tenho Aproveitar que eu tenho o encantamento, né, selecionado E xablau Certo, meu irmão, contra a matemática não há inimigo Matemática não existe inimigos, galera Ah, eu pego isso aqui, velho Beleza, eu vou pegar porque sim, tá ligado? Encantamento deve ser mencionado Tiro onda Vou pegar aqui uns micélio também Que é um bloco que a gente pode acumular Show de bola, galera Show de bola, ó Pega bastante micélio Vamos arregaçar essa pá Aproveitar que a gente tá trazendo a pá aqui zero bala, né E vamos pegar isso aqui tudo, ó Pega tudo, não, 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 terra normal eu não quero não Eu quero micélio Isso aqui é coarse dirt? Não, isso aqui é dirt normal Jurava ter lido coarse dirt, galera, tá Beleza Acho que tá bom, né Estão uns bons Eu nem tenho utilidade Eu não consigo pensar em nada Que eu vou utilizar o micélio no momento Pra ser sincero No máximo fazer uma plantação de cogumelo Só se for O portal eu não precisei Ele encaixou certinho Eu achei que ele ia pro alto Então, pessoal Ia ficar no ar Eu ia fazer uma escadinha até o chão De netherrack Por isso que eu peguei esses blocos Mas não precisa mais Vamos vir aqui, ó Vamos cruzar duas vacas Oi, queridas Tudo bom? Tudo bom, minha filha? Cruza aí E aí vai ficar faltando dois cruzamentos só Advancements Aí, ó Doze de quatorze Agora falta só gato e panda Como é que eu vou fazer pra cruzar a panda? Não faço a melhor ideia Ah, mano Eu vou pegar esse bloquinho Esse bloquinho que é muito da hora, véi Vou pegar esse bloco tudo, galera Vou dar uma farmadinha aqui Que vai ser uma boa E, galera Durante toda essa viagem A gente conseguiu mais dezesseis ferros E quatro pops Na nossa farm de ferro Ela realmente tá bolada, galera A gente realmente tem uma farm bem bolada E isso porque Eu fiz só um lado Porque, como eu disse no final do tutorial da farm A gente pode pegar tudo isso que a gente criou E duplicar pro lado de cá Fazendo a versão inversa E aí a farm fica duas vezes mais bolada Mas eu tô sentindo que eu nem preciso, véi Porque tem muito ferro, mano É ferro demais Eu nem tenho projeto pra usar tanto ferro assim Pelo menos não por enquanto Ok, rapaziada Agora eu estou numa vila do deserto Que está lotada de gatos Eu preciso cruzar gatos Para fazer o 13 barra 14 Então, ó Tem um gato bem ali, ó Vem cá Eu tô cheio de peixe Tô cheio de peixe, gatinho Gatinho bonitinho Vem cá, ó Seu felino Isso, isso Vem, tonto Vem, seu bobão Não! Volta aqui! Mano, você vai fugir de mão Aceita o meu amor Aê! Domestigamos o gato branco, galera Eu sempre sou porque eu ia conseguir Ô, rapaz Fica aqui Beleza, galera Eu sei que ainda tem um gato preto por aqui Ali, ó Tem um gato preto ali, ó A gente tem que cruzar esses dois, galera Preto com branco Todas as raças Todo mundo é igual Mano, que gato lindo Esse aqui não é o Grajola Mano, é um gato preto com olho amarelo Que louco E de... Mano, que gato lindo Eu preciso ter esse gato também E o branquinho Vem cá, filhos Vamos cruzar vocês Vamos cruzar É o dozeiro amor Mano, gato branco Com gato preto, velho Cadê? Cadê o gato preto? Peraí, fica aí, gato branco Mano, eu quero os dois gatos Mas tenho que levar eles pra casa E eu tô com preguiça Ó, filho Por que você tá olhando? Para, igual um tonto Vem cá Vem cá, vem Oi Você deveria me seguir, né, parceirinho? Para, gato Por que você tá me seguindo? Tem um outro gato ali, velho Um gato meio mesclado, sei lá Vem cá, filho Me segue aqui, ó Olha, eu tenho peixe Vem Eu não tô entendendo Até onde eu sei O giringonça, velho Deveria me seguir Igual o lobo Igual o cachorro Vem Vem É o gato rebelde O gato me odeia Eu posso trazer o banco, então, pelo menos? Ou, me ajuda aí Pelo menos você Por que que? Por que que tá acontecendo isso, mano? Gato tem que seguir O gato é pra seguir Isso, vem Vem, vem Vem, ô O, ô Maredito Ó Aqui, ó Vou dar uma pra você Vem Agora cruza Vem cá, cruza Eu estou literalmente empurrando o gato Pra ver se esses dois Se encontram É a dama e o vagabundo Sabe aquele filme da Disney? Tá acontecendo aqui, ó Nesse certo momento Só que no caso São dois vagabundos Não tem uma dama Que é dois vagabundos Que me ajudam a cruzar Eu tô muito estressado Pra algo totalmente desnecessário Talvez Talvez eu esteja exagerando Talvez eu esteja exagerando Mas vambora, ó Dois gatos sentados Não fazem, filho Se um tiver em pé Pelo menos Já funciona, ó Não Tá, vai Vai Cruza Isso, vai Me dá um gatinho Pelo amor de Deus Por que que Ó, mano Por que que os dois não cruzaram? Porque um é branco Outro é preto? Porque o mundo é igual, gente É igualdade racial Não importa se você é preto Não importa se você é branco São todos iguais Então Eu tô tentando passar Mas Mas O vagabundo e vagabundo Não ajuda Vou tentar pescar nesse riozinho aqui Que eu vou precisar de mais peixe Aparentemente Porque a vaca Foi pro brejo Ô, meu irmão Eu tô tentando cruzar os gatos Vai dar pra sair fora daqui? Rala peito, parceiro Ó Vagabundo 1 E vagabundo 2 Não tem aqui um Adama e vagabundo Não, vagabundo, vagabundo Eu vou deixar vocês dois em pé Vocês tratem de cruzar Vocês estão um do lado do outro, tá? Em pé, em pé Não Eu odeio o gato Isso, isso, isso Fica aqui Pá Olha o gato aí Tá na cama Que bonitinho Isso, vai Agora não, mano Vai Aê, mano Meu Deus Foi difícil Eu vou deixar vocês aqui Dentro dessa casinha Você Coisa mais linda do mundo Olha que coisa mais fofa Fica aqui dentro também Tá vendo? Não foi difícil Eu vou deixar as coordenadas aqui, galera Porque eu tenho certeza Que vocês vão falar Jess, traz os gatinhos pra sua base Por favor, traz os gatinhos Então é Já vou deixar aqui Que eu sei que eu vou ter que trazer em breve mesmo Vocês vão querer que eu tenha todos os gatos Então é isso que eu vou fazer Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, galera Por quê? Porque era pra ser um episódio light E eu consegui me estressar Eu consegui me estressar com um negócio Que era só pra fazer pequenas coisas leves no nosso reino E eu terminei com raiva Eu tô terminando esse vídeo com raiva As veias, tá brotando Não seja igual eu Isso é horrível Faz mal pro coração Então Lição aprendendo aqui Aprendendo lição Lição Momento lição Não seja igual o Jazz Ghost Isso faz mal Eu fico por aqui Deixe seu like Um grande abraço na alma de vocês Um beijo Eu vou tomar um banho pra esfriar a cabeça Beijo